já tava até com saudade sabe João dele fazer pegadinha assim que hoje ele foi gentil como sempre explicou antes tudo que seria mas eu vou fazer para vocês vocês sabem o que é isso aqui existe três em um é isso aqui eu acho que é quinze em um é tudo em um tudo em um a pessoas que precisar usar em casa e tem aqui dentro uma garrafinha uma garrafinha só que aqui virar por exemplo para cima virar funil você pode achar na posição que você quiser aí tem um espreendedor de laranja você vai ter um copinho aqui embaixo para virar um espreendedor de laranja olha que peça bacana muito aí você quer não eu quero para ralador eu tenho os raladores todos aí ele tem as peneirinhas com ralador também vários modelinhos para separar a gema do ovo também vem aí vem as outras peneirinhas esse aqui para ser legal esse eu nunca imaginei que tivesse um troço desse isso aqui é para ver as tampas em silicone se abre as tampas então de garrafa do que você quiser de de balada se a gente precisava de homem para isso agora acabaram com ele até a necessidade e aqui é o medidor é o copinho medidor também então vem tudo em um é bem bacana bem diferente ainda tem muita coisa renato chegou muito olha gente a gente a gente quando entra na design guerra ele dá de cara com a primeira mesa que eles mudam como que você muda eu venho aqui toda semana mas você muda o que diariamente praticamente diariamente tem muita coisa diariamente alguma coisa a gente se muda todo dia né e algumas coisas é mesmo porque vende muito né João daí tem que recorre tem que claro mas olha tem muita coisa costela de adão desde as tábuas eu vi toda e assim geralmente essa mesa é sempre temática é é a mais temática exatamente aqui por exemplo os pratos também toda falinha a gente olha que lindo a porcelana extrema qualidade é no meio abacaxi na lateral uma peça também que tá e aqui daí também olha né e aqui é o lugar americano que é linda essa porcelana de adão que tá em alta muito tempo já né muito 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 toda a linha porcelana de adão também bacana as linhas para o roger gold sempre estão na moda então linhas sim e é chique né chique muito chique e aqui todos os pratos ali essa linha das bolinhas que o pessoal gosta bastante aí compra russo quanto se você quiser naquele caso é para jantar nesse caso porcelana extrema qualidade comprar russo como quiser e essa lareirinha aqui que não pode ter uma lareira em casa ó ela mata a vontade aqui ó bacana olha que legal muito de criança deve adorar né Ah isso aqui aliás todo mundo gosta viu é dá um aconchego dá um aconchego aí Renata só que chegou a linha de milk shake é cristal eu adorei isso vem as colherinhas olha a colher longa né aquela colher longa vem as seis peças as três três taças em cristal e mais as três colheres aí a gente faz o que uma versão fit com suco verde imaginando entendeu qualquer suco você pode utilizar mas ela é aquela coisa vai logo que acabando com a gente já pensando no milk shake isso linda coisa linda olha isso aqui é um conjunto todo com 13 peças vem o centro de mesa para colocar sobremesa que lindo é uma festa lindíssima e vem todas as taças também do milk shake a gente vai pula para o mousse de chocolate pode ser o pavê o sorvete o sorvete aí tem os conjuntos das taças também olha que linda é essa que ela está lindíssima elas vem as colheres também nesse caso a gente pensa que a gente ainda não tem mais novidade novidade tem todos vem lá joão os copos tem muita novidade nos copos também vários modelos novos de copos lingos são várias linhas o daia montamento tá muito bonito imaginar Renata chegou suqueira chegou muita coisa só ontem chegaram mais de 100 produtos novos só ontem que doideira né todo dia tá chegando muita novidade muita coisa bacana preços muito bons que é importante então essas facas a gente falar é presente masculino agora né olha o que é isso que vem a embalagem super bacana com zípera que você fecha e aqui as facas olha as marcações todos aquela linha profissional né com a xaira coisa que a gente encontrava fora antes assim você quer marcar a austríaca que é muito bacana tem muita coisa legal aliás que chegou de novidade não dá para mostrar para vocês tem muito mas muita coisa nova e fora que assim a gente só tá falando aqui nesse pedacinho vocês imaginam que ali tem todos o utilitário né da nossa casa aqui a parte de banho aliás terminando muito mais é porque o valor é muito bom né eu comprei agora lá para casa tudo de bom tudo aqui da design gallery então é isso gente vou ficar por aqui olhando mais de vocês a dica que a gente dá para vocês é sempre assim venha sempre porque depois eles reclamam comigo vai fui buscar lá mas passou três dias na área é complicado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri